Namastê! Nesta terça-feira, dia 10 de setembro, o professor Marcos Aquino e eu vamos ter uma conversa online, uma live transmitida pelo Instagram do canal Shri Yoga Devi. E eu quero convidar vocês para essa live. Nessa live, nós vamos conversar a respeito da necessidade de ter uma atitude crítica em relação ao Yoga. Uma atitude que é importante tanto para as instrutoras e instrutores de Yoga, como para todos os praticantes. É importante ter uma certa desconfiança para poder aprender mais. E é preciso aprender a investigar, a pesquisar, para poder ter um conhecimento mais sólido a respeito do Yoga e evitar determinadas armadilhas. E nós vamos dar vários exemplos, vamos trabalhar sobre isso na nossa live. Eu conto com a presença de vocês, então, terça-feira, dia 10 de setembro, às 20 horas. Namastê! 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 Namastê!